Oi, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor com enchimentos. Que podemos fazer fivela, tiara, colar, podemos fazer também imã de geladeira, muitas coisas podemos fazer com ela. Vamos precisar de agulha e linha, vamos precisar de cinco círculos de tecido de uma cor e três de círculo de tecido diferente que vai ser para fazer o círculo, o miolo. Pronto, vamos começar. Primeiro, começamos com a de cinco. Vamos pegar um círculo, vamos colocar um pouco de enchimento e vamos dobrar no meio. Com a agulha, vamos fazer os pontos. Fechando. Quando chegar mais ou menos... Quando chegar mais ou menos neste local aqui... Não é na metade, é um pouco mais do que a metade. Vamos pegar um outro círculo, vamos colocar o enchimento, vamos dobrar novamente no meio e vamos colocar assim. Assim. Que forme tipo o círculo, ó. Aí, você continua os pontos. Ó, lá nós vamos continuar... Continuar até no outro lado. Lá, chegamos novamente no espaço, como eu falei. Mas, passando um pouco mais do meio, vamos pegar outra rodinha, colocar o enchimento, dobra... E... E vamos colocar novamente aqui. Assim. Ó, que fica assim. Aí, vamos continuar os pontos. Sempre fazemos do mesmo jeito até terminar as cinco. Mais um pouquinho. Pronto. Outra vez, vamos colocar o enchimento. Dobrar. E colocar lá... Aqui, assim. E continuar costurando. Pronto. Lá estou chegando no fim da última pétala. Agora, nós vamos puxar o fio, todo o que vai franzir. Ó. Vai franzir todas as pétalas. Olha como fica. E agora, vamos juntar e vamos dar o ponto. Pronto. Agora, a gente junta assim e vamos dar o ponto. Pronto. 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 A primeira parte está pronta. Olha como fica linda. Pronto. Esta já está pronta. Agora, vamos fazer o miolo. Vamos pegar as três. Vamos colocar o enchimento. E fazer do mesmo jeito que fizemos com o vermelho. E fazer do mesmo jeito que fizemos com o outro círculo. Pronto. Passamos um pouco da metade. Agora, vamos colocar o outro círculo. Assim, como se fosse formar o círculo, a continuação. Pegamos bem a ponta lá e continuamos. Fazemos até a metade novamente, ou mais que a metade, passamos um pouco. Pronto. Passei a metade. Agora, o terceiro círculo. Coloco novamente lá. E continuamos a costura. Pronto. Esse é o terceiro e último. Aí, vamos até o fim. Até o fim. Agora, vamos puxar. Pronto. As três terminadas. Vamos puxar para franzir. Franzimos as três. Vamos dar o ponto para não soltar. E agora, vamos juntar as três. Assim. Ó. E vamos dar o ponto aqui. Meio ponto. Pronto. O miolo está feito. Que vamos colocar aqui. Olha que linda. Pronto. Agora, vamos colar com cola quente. Vou colocar cola quente aqui na flor. Pronto. E vou colar o miolo. E no meio, eu vou colocar uma pérola. E vai ficar assim. Fica assim. Pronto. 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 Agora, atrás, vamos colar uma rodinha de feltro para dar o acabamento. Pronto. Colocamos a rodinha de feltro. Colocamos a rodinha de feltro e colamos um pedaço de feltro na base da fivela. E agora, 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 é só colar a fivela lá. Pronto. Agora, vamos colar a fivela. Pronto. Nossa linda flor está terminada. Até a próxima.